Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilados, vou mostrar aqui hoje o atabaque da Patrícia Fraga Ela é daqui do DF mesmo, aluna lá do Estudo Folha Seca, que é um grupo que faz aula de percussão, de atabaque e tudo mais O professor dela indicou aqui a oficina para comprar esse atabaque, já é o segundo lá do projeto Folha Seca que compra aqui esse mês E esse aqui é um atabaque lé, 80cm, tradicional, couro de bode, e o Marcos lá quando manda os alunos dele para cá Sempre pede atabaque lé de boca maior, essa é uma pedida comum deles lá Então esse aqui é um atabaque lé, 80cm, só que com boca de rum, ele fica com som mais grave E é um atabaque menor, para poder transportar, carregar pelos campos Eles fazem aulas lá pela torre de TV, é um local bem frequentado aqui no DF Na Praça dos Orixás e por aí vai Aí a pessoa coloca o atabaque no carro, pezinho fácil de carregar também Esse pezinho de ferro aqui é bem legal para transportar E vamos que vamos, vou mostrar um pouco do som do atabaque lé com boca de trin Pezinho de ferro aqui, com esse apoio para o pé, bem confortável na hora de trocar Você pode até escorar o atabaque aqui com o joelho Se a pessoa for mais alta, ela inclina um pouco assim Se for mais baixa, já vai tocar mais aqui Vamos lá Vamos lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, tá pronto o atabaque da Patrícia. Como é aqui no DF mesmo, não vou embalar e botar em transportador, eu mesmo vou lá, faço a entrega. Tá aí o atabaque Lé, boca de rum e pezinho de ferro. É o nosso modelo padrão daqui em diante, pezinho de ferro. Estamos fazendo vários aí, tem cliente que comprou um pezinho de madeira e já tá encomendando os pezinhos de ferro. E vamos que vamos, valeu!